Ser jogador do Fluminense Futebol Clube já é um feito inigualável. Completar 280 jogos e entrar para a história como um dos jogadores que mais atuaram com a nossa camisa é privilégio para poucos. Obrigado, Gun, por honrar as três coisas que traduzem tradição com amor, carinho e hombridade. Isso deixa a gente muito feliz, porque você é um dos caras que mais traz esse espírito que a gente quer para dentro do Fluminense e por isso a gente te agradece e te parabenizo aqui por esse feito que não é para qualquer um não. Muito obrigado e parabéns. A tua vida aqui começa naquela arrancada fantástica contra o rebaixamento, onde você foi realmente, como o Fernando falou, um símbolo daquele momento inesquecível, depois acabou ganhando dois campeonatos brasileiros aqui como estular. e a gente espera que você possa hoje, aí você está assumindo o posto de trigésimo jogador que mais jogou na história do Fluminense, que você possa ficar aqui com a gente até o fim do teu contrato que você renovou agora e possa fazer essa torcida muito mais feliz porque você é realmente um cara que simboliza muita coisa para nós. Obrigado por tudo aí, principalmente pela amizade. Obrigado por ter uma satisfação muito grande, alegria, até faltam palavras e vem muitas lembranças desde quando eu cheguei ao Fluminense, de cada jogo, esquecendo muitas vezes as duas, pensando no foco, na vitória, e sigo ao máximo e sei que pela grandeza do Fluminense, eu sinto honrado por ter participado desses executores de jogos e aquele jogo para mim foi de muito empenho, muito carinho e muito mais alegria, né? Seis anos de Fluminense, seis anos é muita coisa, né? Então, acho que hoje o meu sentimento é de gratidão para o clube, agradeço a Deus e dizer que para mim o jogo mais importante vai ser o próximo, porque depois de seis anos você continuar vestindo as coisas do Fluminense, é uma gratificação muito grande no meu coração, então eu quero sempre me preparar para poder enfrentar essas batalhas novamente com o grupo e buscar mais títulos, né? Até que o Fluminense cada vez possa, com o gusto dos títulos, se tornar mais grande e nossos torcedores ficarem mais felizes também. Abertura 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 Abertura